Música Web Society, oferecimento, revista resumo e play video produções, seu sonho documentado para sempre. Música Oi gente, tudo bem? Espero que todos vocês tenham passado momentos indeléveis durante todos esses dias até chegarmos no programa de hoje. Mas eu acredito que vocês serão muito felizes. E hoje no programa nós temos muitas novidades. Entre elas, nós conversamos com Luzinete Lemos, que é gerente do SESC Local, e eu perguntei a ela como era e quem seria os seus diretores. O nosso presidente é o doutor Josias de Albuquerque, como todos sabem, é também presidente da Fé Comércio, do SENAC e do SEBRAE. É um grande empreendedor, conhecidíssimo em Pernambuco, e não só em Pernambuco, mas também em nível nacional e até internacional, através das várias missões que tem feito com os empresários para o exterior. E nacionalmente ele hoje atua como vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio. Esse é o nosso presidente, doutor Josias Albuquerque. E o diretor regional é o doutor Inocêncio Lima, que tem uma vasta experiência em administração e tem nos orientado na condução das unidades executivas. Ela também fala e diz a todos nós, telespectadores, como comanda essa entidade. Não temos problemas em discutir conjuntamente com todo o corpo técnico, com todo o grupo gestor, aquilo que é feito no SESC para a oferta dos vários serviços que a entidade tem para aqueles usuários que vêm até nós. O SESC desenvolve cinco programas, educação, lazer, assistência, cultura e saúde. Boa parte dos serviços que são apresentados pelo SESC, eles são gratuitos, como, por exemplo, no teatro nós temos uma programação de cinema, que funciona todas as quartas-feiras, manhã, tarde e noite, nós oferecemos os cursos de artes plásticas, de música, de teatro e de dança. A biblioteca, que oferece também serviços de internet, a entrada é gratuita e para empréstimos e consultas de livros também nós não cobramos nada. Na área de lazer nós temos uma sala de musculação e um parque aquático com uma piscina onde se faz hidroginástica e natação. E aí na área de lazer nós temos uma brinquedoteca que tem desenvolvido um projeto significativo aqui em Caruaru. É uma parceria com a rede escolar, então, tanto escolas públicas como escolas privadas, elas têm acesso na área da educação, nós temos o ensino fundamental, a educação infantil e o ensino fundamental até o quinto ano e educação de jovens e adultos. Nós temos hoje uma média de 700 alunos com professores que são graduados e pós-graduados e, portanto, um atendimento de primeira qualidade. Mas ainda temos o nosso restaurante. O nosso restaurante, ele é aberto de segunda a sexta, atende ao público em geral. É lógico que o nosso cliente preferencial é o comerciário, mas os nossos serviços também estão abertos aos usuários do SESC. Então, assim, funcionamos com a piscina, funcionamos no domingo com o parque aquático na área de lazer e funcionamos também no restaurante durante a semana. Ainda podemos falar do SESC, o que é que o SESC oferece? Nós temos um programa belíssimo, que eu digo sempre que ele é fortalecedor da rede de solidariedade, que é o banco de alimentos. Nós coletamos alimentos e repassamos para 26 instituições em Caruaru, que são filiadas, que são cadastradas nesse programa. E as datas comemorativas, como são? Como são comemoradas? Nós comemoramos muitas datas comemorativas. Muitas dessas comemorações estão inseridas dentro de um programa chamado Educação em Saúde. Esse é um trabalho que é permanente e sistemático de orientações, de prevenções. É por isso que nós vamos tanto à rua oferecendo aferição de pressão, testes de glicose e outros serviços mais. Agora, com referência à parte festiva, à parte de lazer, nós temos duas grandes datas que contamos com a participação grande dos trabalhadores do comércio e também dos trabalhadores de uma forma geral, que é o dia do trabalhador e o dia do comerciário. Aliás, estamos nos aproximando da festa do dia do comerciário. Esse ano, numa parceria com o SINDEC, vamos promover mais uma vez essa festa e esperamos que os comerciários possam comparecer, como tem feito de outras vezes. Perguntei também, Alucinete, se qualquer pessoa, ou em Caruaru, ou fora de Caruaru, pode ser sócio do SESC. É muito simples você ser comerciário. É você trabalhar numa firma de comércio, ter a carteira assinada e trazer essa carteira profissional, seu contra-cheque, seus documentos pessoais, CPF e identidade, e um comprovante de residência e uma foto 3x4. Então, é só procurar o nosso ponto de atendimento. A carteira, você paga o custo do material, somente 4 reais, anualmente. Ela tem um valor de um ano. E você fica sem pagar mensalidade, seu patrão não paga mensalidade. E você tem algo mais para falar aos amigos? Sim, eu gostaria de agradecer intensamente a delicadeza desses seus gestos, Cervantes, de incluir nesse seu programa, que tem ampla repercussão, o SESC e a unidade SESC Caruaru. Então, desejando votos de sucesso para você, para seu programa, eu gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade. E o Shopping Caruaru fez uma bonita exposição e todos os caruaruenses estiveram presentes. O Caruaru Shopping, em seu espaço de exposição, mostrou aos caruaruenses uma exposição de réplicas de dinossauros que foi bastante prestigiada, assim como o Mundo Infantil e os grupos formados por vários colégios de Caruaru. A organização coube a Camila Machado. A exposição, ela fica aberta todos os dias, a partir de meio-dia, sendo que de segunda a sábado, até nove horas da noite, e no domingo, de meio-dia a oito da noite. Nós temos valores promocionais aí, que a partir de três pessoas, quem vier na família vai ter um desconto, paga valor referente meia-entrada. Durante semana, a meia-entrada sai no valor de vinte reais, e no final de semana é vinte e cinco reais. A criançada, como os adultos, visitaram a exposição por muito tempo. Admiraram o tirano Sauro Rex, de cinco metros de altura e muitos outros. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJPE, implantou em Caruaru o programa de tratamento de consumidores superendividados, pré-endividados, que promovem acompanhamento e resolução amigável de conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. A unidade está instalada no Fórum Universitário, localizado na Avenida Portugal. O atendimento ocorre de segunda a quarta-feira, de oito às doze horas. Os endividados são encaminhados para equipes de psicólogo, economista, advogado e estudante da AICES, Unita, parceira da ação. Fernandino Nopes é um dos jovens escritores de Caruaru e está prestes a lançar um livro com a bibliografia do ex-prefeito Anastácio Rodrigues. No dia 23 de setembro, estaremos realizando, sem sombra de dúvida, o Jantar Privé Urgente Notícia, lá no Vídeo Rio, com muitas atrações, entre elas, sou artístico, LED com fotografia de todos os homenageados, nós também estaremos fazendo sorteio de brindos e muito mais. Será uma noite super movimentada. Em outubro próximo, o presidente do grupo de estudo espírita de Caruaru, Desame de Dantas, e o dentista Renato Cabral Filho, estarão movimentando em Caruaru uma semana espírita, com muito conteúdo e de realidade espírita para todos nós. A loja Maçom Terra Prometida comemorou com todos os seus participantes nove anos de vida. Parabéns! Muitas homenagens têm sido prestadas ao professor Menelau Júnior pelo seu jubileu de preta no ensino em Caruaru. Muito sentida a morte do professor e diretor da UPE, Clóvis Gonçalves da Silva Júnior, que era conhecido também como Clóvis Coupira. Por muito tempo foi manequim e agora estava se dedicando exclusivamente à educação. A toda a família, às nossas condolências. Muitos elogios foram emitidos ao doutor Danilo Anjos, um dos bons advogados jovens de Caruaru, que na faculdade de Marius de Nassau deu uma excelente aula sobre direito previdenciário. A TV Criativa e este programa estarão trazendo todas as imagens do que aconteceu no Jantar TV no dia 23 de setembro. Vamos ver e depois vamos comentar, hein, gente? A revista Resum já está em circulação. O Porto Digital, em parceria com o Sebrae Pernambuco e com o César Trás-Para Caruaru, a segunda edição do Minho de BIS. Os interessados entre 10 e 15 potenciais empreendedores ou negócios inovadores poderão fazer sua inscrição até o dia 23 do mês de setembro. O que é cirurgia plástica? Isso, Cervantes. A cirurgia plástica é uma especialidade da cirurgia, que é bem árdua a sua formação. A cirurgia plástica, por si só, ela tenta ir atrás do bem-estar, o bem-estar pessoal, o bem-estar do ponto de vista de saúde, é o que acontece de incômodos, do ponto de vista de estética, e a gente tenta ir atrás da perfeição, da harmonia. E do ponto de vista da reparação, a gente tem uma atuação muito forte nas reconstruções de mamas, nas retiradas de tumores de peles, nas reconstruções de membros inferiores, em qualquer parte do corpo, a gente tenta sempre tentar uma organização do ponto de vista harmonioso do corpo. A cirurgia mais na face que a gente tem, desde a blefaroplastia, que é a cirurgia da correção óculopalpebral, que é o excesso de pele inferior ou superior. Isso hoje é muito acometido, principalmente após os 48, 50 anos de idade. Nós temos as orelhambano, que é uma correção que se faz através da otoplastia, uma cirurgia realizada no pavilhão auricular. E a própria cirurgia de nariz, que é bastante realizada, e a cirurgia harmoniosa da face, que a gente tenta evitar o envelhecimento facial. No corpo, nós temos a mama e o abdome, associado ao uso de prótese e a lipoaspiração, como as cirurgias mais acometidas. Então, a paciente que tem o desejo de fazer isso, ela tem que ir atrás não só do profissional, da boa formação e qualidade do profissional, mas também dar uma boa marca da prótese. Uma outra mistificação muito grande é se eu posso amamentar tendo prótese. A prótese, nas pessoas que ainda têm o desejo de amamentação, ela é colocada atrás da glândula. Não se há corte nos ductos lactíferos, nos ductos mamários. Então, por ficar atrás da glândula, a pessoa vai poder amamentar de forma tranquila. Um outro questionamento que se faz muito grande relacionado às prótese de mamas é os locais das suas incisões. Doutor, eu vou botar atrás do músculo? Eu vou botar atrás da glândula? A incisão é pela aréola? A incisão é inframamária? Isso tudo vai depender de uma avaliação com o profissional e após um bom relacionamento, uma boa discussão com o paciente, com o cliente, eles vão chegar no realmente qual é a melhor forma dessa prótese ser inserida. Acredito que, em Pernambuco, uma das cirurgias mais realizadas é a abdominoplastia, associada ou não à lipoaspiração, mas, sem sombra de dúvida, hoje é uma principal queixa, tanto em consultório, que os colegas falam, sem dúvida, é o abdômen. O nosso grande rol ainda é a própria cirurgia, é a ritidoplastia, que é o lift facial, é a cirurgia do rejuvenescimento facial, é a cervicoplastia, as queixas grandes das papadas, é as bochechas que estão caídas, é a falta de gordura na região do malar, enfim, é o nariz que está disforme com o rosto. Isso precisa realmente ser muito bem avaliado, mas, hoje, a cirurgia de face dá uma harmonia muito grande, uma autoestima, uma satisfação muito boa quando todo o procedimento é bem realizado e dá tudo certo. E a gente está à disposição, não só eu, mas todos os profissionais que são titulares da sociedade brasileira, que vieram para o interior do Estado ou que estão na capital, o pessoal está realmente bem preparado para tentar servir a população em prol disso tudo que a gente está discutindo, que eu acho que é a qualidade de vida. TV Criativa.com TV Criativa.com